Bem, como forma de assinalar o Dia Europeu da Obesidade, a Associação de Doentes Obeses e Ex-Obesos tem vindo a realizar variadíssimas atividades. Bom, o intuito é de sensibilizar a população para aquela que é já considerada uma das maiores epidemias deste século nos países com uma vida mais confortável. Hoje, no Campo das Cebolas, em Lisboa, está a ser levada a cabo uma destas ações e é para lá que vamos com o nosso Tiago Góes Ferreira, que já está à nossa espera. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Tiago. Muito boa tarde, é verdade. Já estou a experimentar uma das atividades, o Taji, que eu por acaso não conhecia. É o Tajiro? Muitas pessoas a praticar, nunca tinha experimentado. É o Tajiro, Tajiro, não está? Escuta lá, tu está lá no Campo das Cebolas, não chores, é? Boa, gostei, gostei. Tajiro, Tajiro, Tajiro. Está bem boa, está? Está poderosa. Exatamente. Já deixei que ir a bola, mas esta atividade é muito gira porque dá para mexermos os músculos, as articulações e é só um exemplo daquilo que pode fazer na rua, no exterior, em alegre companhia e hoje de uma forma muito segura. Já vai perceber porquê. Vamos a isso? Nós estivemos a treinar, Mila. Não pode falhar, ok? Vamos a isso? Um, dois, de certeza? Ok, outra vez. Um, dois, três. Vai, Mila! Quase, Mila! Quase! Mas pode continuar a treinar. Quem é que me quer substituir? Quem é que me quer substituir? Pode vir cá, venha cá. Como é que se chama? Laura. Oh, Laura, como está? Bem disposta? Bem disposta. Gosta de praticar Taji? Imenso. Porquê? Porque faz com que eu movim, os meus, os meus, sim, devido a movimentar todo o meu corpo. É ótimo. E depois, com esta raquete, tem sempre a bola lá na raquete, porque a bola fica mesmo aqui, portanto há outra motivação. E então, e se a raquete já estiver assim um bocadinho, então... Com mais folga, ainda fica melhor. Então fica agora no meu lugar, ok? Eu tenho mestre. Tenho mestre? Eu prefiro ficar com o mestre. Eu não tenho mestre, por isso é que estive a jogar como joguei. Muito obrigado, Mila. E como é que era a música? Oh, Mila. Mila, 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 uma noites de amor com você. Ai, Mila. Grandes noites, Mila. Muito obrigado. Ora, esta é uma iniciativa fundamental. Ainda há pouco o Zé e a Tânia falavam de números. Só para ter uma ideia, e os números são mesmo assustadores, mas, repare bem, mais de metade da população portuguesa, 60%, sofre de obesidade ou pré-obesidade. Portanto, os números são assustadores. Temos de fazer algo para mudar e nada melhor do que ginástica, desporto, mas também ter muito cuidado com a alimentação. Comigo tenho o presidente da ADEXO, Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal. Curiosamente, o Carlos Oliveira é um ex-obeso. Que peso é que tinha, Carlos? 152 no início. E agora? Agora tenho à volta dos 100 quilos. 100 quilos. Bem impressionante. Perdeu 50 quilos. Exatamente. E porquê que decidiu perder de repente peso? Porquê? Problema de saúde, essencialmente. Nós não perdemos peso por problemas de estética. Quando há 16 anos resolvi perder peso, andei à procura. Normalmente o gordo tem um problema grave. É que tem as análises todas bem durante muito tempo. E muito tarde aquilo dispara tudo ao mesmo tempo. A mim foi aos 46 anos. Quando tinha 46 anos aquilo disparou. E era um quadro pré-diabético, foi problemas articulares, problemas respiratórios e as coisas levaram-me a ir à procura de uma solução. E por isso é que iniciativas destas são fundamentais porque servem para pôr as pessoas a mexer e esta iniciativa em particular conta com uma parceria muito profícua com a Polícia de Segurança Pública, no sentido de Polícia de Proximidade, porque a Polícia também serve para fazer estes alertas e também com rastreio, precisamente para prevenir. Mas só, Carlos, os números são assustadores. Estamos a falar de 60% da população. Eu nem tinha essa noção. O ano passado, ou em 2016, não tenho certeza, o Governo injetou 12 milhões, creio, para também combater a obesidade, mas pelos vistos não resultou. O que é que temos de fazer, Carlos? O caminho passa por onde? Atenção, os 12 milhões estamos a falar para tratamento cirúrgico da obesidade. Só para tratamento cirúrgico? Ou seja, estamos a falar do último estágio da obesidade. Nós temos de trabalhar muito na área da prevenção. Nós temos de trabalhar nas cantinas escolares, temos de trabalhar nas empresas, temos de trabalhar nos próprios restaurantes. Não podemos estar só a penalizar as comidas com muito açúcar ou com muita gordura sem despenalizar as comidas saudáveis. Temos de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, senão é apenas um caça-níqueis, não estamos a funcionar de outra maneira. E, na realidade, nós temos muito trabalho para fazer porque a nossa população está a alargar e os nossos miúdos... Literalmente. E os nossos miúdos também, o que é muito grave. O que é muito grave para as gerações futuras. Esta é uma das iniciativas do Dia Europeu da Obesidade, que arrancou no sábado com várias atividades. Correram bem? A adesão foi boa? Criaram impacto junto às pessoas? Tanto as pessoas mais velhas como as pessoas mais jovens? Deixe-me corrigir. Não começaram este ano, não começaram no sábado. Ah, já vem anteriormente. Na sexta-feira, com 50 miúdos da Escola Serafim Leite de São João da Madeira a fazer os 8 quilómetros dos Passadiços do Paiva. Com uma amostra de... com informações sobre a obesidade, com uma amostra sobre exercício físico, sobre a vida na natureza. Depois, no dia 19, que é o dia, realmente, o Dia Nacional da Obesidade, tivemos a cerimónia oficial no Hospital de Évora, que é o hospital que tem a maior lista de espera do país e que se comprometeu a resolvê-la rapidamente. E temos hoje, com a Polícia de Segurança Pública aqui, como disse, que é um parceiro inestimável nestas ocasiões, este evento em que vamos ter cá mais daqui a bocado garotos que vêm de várias escolas, cerca de 150 crianças e 150 idosos, e que vão até às 19 horas fazer várias atividades. Vamos dizer, Carlos, parabéns, afinal foram 4 dias, belíssima iniciativa, muitos parabéns e rapidamente. Deixe-me só cumprimentar a Tânia e o Zé Pedro, que estão lá, eu não estou a ver nem a ouvir, mas... Vocês estão a vê-lo. Mas que corra tudo bem também por convosco, obrigado. Muito bem, muito grande Carlos, muito obrigado. E eu vou terminar nenhuma das formas que tem, precisamente, para prevenir ou até mesmo combater a obesidade, que é precisamente o rastreio. Por favor, faça o rastreio. Eu e a minha equipa fizemos, eu passei, já o nosso operador de imagem, o Carlos Abreu, chumbou. É verdade, Carlos. Portanto, ele agora vai ter agora aqui uma consulta e nós daqui a pouco já voltamos. Ele no segundo direto vai estar em forma. Até já. Está bem, mas tu também, tu também, quando tiveres a idade do Carlos Abreu, não passas. É verdade, sou capaz de falhar. Pois é. Também é verdade. Agora é que o Carlos Abreu, Tiago, está a pensar, mas que idade é aquele preço que eu tenho? Um jovem, meu Deus. O Carlos Abreu está com 36. Exato, e o Tiago tem 35. Ora bem, até já, querido Tiago. Um grande beijinho e um abraço ao Carlos Oliveira, ao pai da Vanessa. Exatamente. Que nos mandou um cumprimento e é daqui retribuído também. Tem uma filha maravilhosa que nós adoramos. Ódio, enquanto houver reais, a minha tânia é mais linda, não é que queremos perder jamais. E agora vamos mais uma vez ao campo das esmolas, ter com o Tiago Ais Ferreira. Está numa iniciativa levada a cabo pela Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos, para assinalar o Dia Europeu da Obesidade. Olá, Tiago. Para viva, mais uma vez, Tiago. Olá, já estou equipado, a rigor. Também tenho aqui duas t-shirts para os meninos. Também o XS, obviamente, para nós tivéssemos nós a presença do canhão de telheiras e do nosso gravatinhas. E agora é um exercício diferente. Agora é um circuito de manutenção organizado pela PSP, que também está aqui a dar o exemplo, também para mudar um bocadinho aquela ideia, que eu sei que ainda existe, que o polícia tem a sua barriguinha e tal. Já não, já não é assim e já vão perceber. Portanto, vamos a isso, minha querida. Bem, eu estou cá para motivar. Vamos a isso. Bora. Deve a volta à bola. Deve. Vamos lá. Consegue. Não grites, filho, que eu já não tenho idade para isso. É melhor, não é? É. Eu pensei que assim... É porque eu vejo nos filmes eles a fazerem, mas não resulta. Mas muito bem. Até agora aqui está muito bem. Mas este é apenas um dos exercícios. Vou chamar o agente Vargas. Agente Vargas, por favor, só para perceber, então, os outros exercícios. Portanto, ali é um exercício com bola. Venha para este lado, que assim fica melhor. Ao sol. Um exercício com bola, mas temos mais. Temos mais. Portanto, este aqui é para treinar em termos de coordenação. Fazemos aqui um exercício coordenado, não nas casas de agilidade, com o lançamento da bola. Depois, no próximo exercício, temos aqui o exercício das cadeiras, que é sentar e levantar e tocar com as mãos lá em cima no elemento. Pronto. Só para poder começar. Podem começar. Podem começar, à vontade. Força. E depois daquela... Este é giríssimo. Este é, sim. Este é, principalmente, para treinar em termos de coordenação. Sim. O que é muito importante em termos de coordenação, ou seja, tem um exercício coordenado de ambos os movimentos, pronto, de um com o outro. Muito bem. Parabéns pelo... Tem mais um para referir? Temos mais. Ah, ao fundo, ok. O que é o exercício que é de transpor? Muito importante, pronto, para pessoas já com alguma certa idade, como os idosos, vêm-se perante estes obstáculos no dia-a-dia, quando tentarem recriar um pouco desses obstáculos, que é para eles não ser dia-a-dia, quando conseguirem ultrapassá-lo, evitando as quedas e tudo mais. Parabéns por esta iniciativa, porque a polícia serve para nos proteger, para nos defender, mas também polícia de proximidade, para nos aconselhar. E aqui o objetivo é esse, aconselhar, fazer desporto. Agora vou aproveitar para falar com o senhor comandante Dinarte Diniz, senhor comandante da segunda esquadra da Baixa Pombalina, e que é o meu conterrâneo, Madeirense. Sou Madeirense, sim, senhor. Madeirense, e também o... Creio que o Flores é o senhor comandante também, não é? Sim, sim, também comandante. Também em relações públicas também, também mando um abraço para a nossa Tânia, para o nosso Zé. Porquê que a PSP decidiu associar-se a esta iniciativa? Ora, a PSP decidiu-se associar a esta iniciativa também para mudar aquele paradigma da polícia antiga, dos polícias barrigutos. Exatamente. E a nossa ideia também é mudar esta ideia e tentar aproximarmos da população, em particular dos más idosos, através do modelo de policiamento de proximidade. E estamos aqui a fazer esta iniciativa, a lutar contra a obesidade, em que o nosso lema é obesidade, não escolhe idade. Os idosos também, é uma faixa etária em que, por vezes, descuram um bocado a alimentação e o exercício físico. E como podem ver, a polícia está aqui hoje para promover também o exercício físico e o ar livre neste novo espaço renovado que é o Campo das Bolas, que é muito engraçado. Muito bem, parabéns por isso, parabéns por isso. Terminei mais uma atividade. Temos aqui o Falco também. Cá está Falco da polícia. Basicamente, é um agente da PSB. Quando se porta mal, tem de vestir esta fatiota. Vê o que aconteceu? Chegou atrasado à esquadra. Agora é obrigado a vestir. Não, não é. Não é. Está a correr tudo bem, Falco? Está mais ou menos. Muito calor, não é, Falco? Pode continuar. Grande Falco. Olha aqui a lei. Vou experimentar outra vez. Agora mesmo, para terminar, eu vou tentar outra vez como fazem nos filmes. Vamos a isso, minha querida! Consegue! Força! Bora! Ai, aqui indo! Até já, até já não. Até amanhã. E não se esqueça, faça exercício físico e antes de comer, pense só um bocadinho. Só um bocadinho naquilo que vai comer. Adeus. Até amanhã. Bora! Vamos! O nosso 4x4. Pelo visível.